Bom dia, bom dia a todos. Hoje teremos, queria, antes de mais nada, cumprimentar a professora Débora, sua coordenadora do nosso programa, cumprimentar o professor Gustavo Tepedino, que muito nos honra, o professor Tepedino que retorna à Teresina, depois de um breve tchau, esperamos que ele retorne também em breve. Gostaria de cumprimentar os colegas, o professor Fernando, o professor Anildes, o professor Nelson Juliano, e passo a palavra ao professor Gabriel Furtado, que vai fazer a apresentação, em nome do PPGD, do professor Gustavo Tepedino. Obrigado, professor Efri. Primeiro, queria fazer um agradecimento público aqui ao professor Tepedino, todos nós sabemos como a agenda do professor é corrida, apertada, de forma tal que é uma demonstração muito honesta e sincera de carinho conosco aqui da Universidade Federal do Piauí, com os pesquisadores aqui do nosso estado, a disponibilização desse tempo para ele nos dar aqui, nos brindar com essa aula magna inaugural em 2020.2, do mestrado acadêmico em Direito da UF, que é um mestrado em Direito muito recente. Nós somos, professor Tepedino, o último estado do Nordeste a ter tido um programa de mestrado, um programa de pós-graduação, um estrito senso, e nós estamos tentando fazer tudo com muito esmero e muito carinho para que isso não seja algo efêmero, que seja algo duradouro e de um voo mais longo. Bem, o professor Tepedino, a regula dispensa apresentações, mas por caráter estritamente formal, é importante que a gente faça uma apresentação para quem eventualmente não o conheça. O professor Gustavo Tepedino, ele é professor titular de Direito Civil da UERJ, da Universidade do Rio de Janeiro, que tem um legado, que tem uma construção imensa dentro do Direito Civil, e foi um dos precursores, se não o precursor da corrente do Direito Civil Constitucional aqui no Brasil. O professor Tepedino, ele é um grande expoente, certamente, dessa corrente. O professor Tepedino, ele é doutor em Direito pela Universidade Camerino, na Itália, onde realizou seu doutoramento, voltou ao Brasil, tornou-se professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também ocupou diversos cargos dentro da Universidade do Rio de Janeiro, chegou a ser diretor da Faculdade de Direito, e, atualmente, coordena e lidera um dos mais importantes grupos de pesquisa em Direito Civil do Brasil, o grupo Perfis e Direito Civil, que tem aí pesquisadores de todo o Brasil. Eu tive a honra e a felicidade de compor este grupo, fui orientando o professor Tepedino durante o doutorado, de forma tal que é uma alegria muito especial para mim ter essa oportunidade de escutá-lo aqui. Então, sem maiores delongas, eu queria passar a palavra ao professor Tepedino, certamente fará aqui uma exposição que muito nos engrandecerá. Muito obrigado, professor. Caríssimo amigo, professor doutor Gabriel Furtado, uma alegria enorme voltar à Terezinha agora virtualmente, já que não podemos estar pessoalmente, e estar especialmente no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí. Queria cumprimentar todos os professores, as pessoas do professor Efraim Paulo, coordenador, da professora doutora Débora Detman, coordenadora de exercício do programa, professor Nelson Juliano, coordenadora de junto, professor doutor Raul Lopes, coordenadora de junto e chefe de departamento, professor doutor Sebastião Patrício, subchefe de departamento, professora doutora Olívia Brandão, coordenadora da graduação, professora doutora Joana Moraes de Sousa, subcoordenadora de graduação, e tantos amigos que me honram com a sua presença, e a todos os alunos de graduação e de pós-graduação do curso de Direito, da nossa Faculdade de Direito, como eu chamo aqui no Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Piauí. O tema que me foi gentilmente atribuído, Constituição e Relações Privadas, Perspectivas Atuais, situa-se na ordem do dia em razão de pelo menos uma questão metodológica e duas circunstâncias históricas. A questão metodológica consiste na complexidade do ordenamento, este compreendido como sistema composto por arranjos legislativos que não se compadecem com a uniformidade traduzida pelas grandes codificações do passado. De tal complexidade, decorre a necessidade de interpretá-lo a partir do conjunto de fontes normativas caracterizadoras da pluralidade própria da sociedade atual, resguardando, sobretudo, a sua unidade axiológica, para que se possa manter o conceito de ordenamento e a sua função propiciadora da paz social. Pluralidade de fontes, portanto, de fontes normativas e unidade sistemática convivem dramaticamente lado a lado na realidade atual, necessitando que se evite a fragmentação e o desvirtuamento da própria ideia de ordenamento naquela perspectiva de Norberto Bóbio, em que o ordenamento, para ser chamado como tal, há de ser coerente e há de ser sistemático e há de ser unitário. decorre dessa constatação a preocupação metodológica de que a Constituição não represente apenas um limite do legislador ordinário, devendo, ao revés, incidir diretamente nas relações intersubjetivas, sendo este o norte central da atividade interpretativa nos dias de hoje. Além dessa questão metodológica, com enorme repercussão prática, meus amigos, a incidência do texto constitucional sobre as relações privadas invoca duas circunstâncias históricas que influenciaram decididamente a reconstrução dogmática de todo o arcabouço do direito privado. A primeira delas é a revolução tecnológica, fenômeno inegável, com repercussão extraordinária nas diversas se áreas de direito civil, como direito de família, direito de sessões, a partir de novas técnicas de procriação, de identificação genética e, na responsabilidade civil, com a potencialização dos riscos e dos danos, as transformações oriundas das tecnologias que hoje se traduzem nos desafios da inteligência artificial fizeram com que a suma de vício público-privado, secular suma de vício, divisão, com a qual nos habituamos desde os primeiros momentos na faculdade, entrasse em crise, não sendo mais possível compartimentar os institutos e categorias jurídicas a partir da dicotomia interesse público e interesse privado. A biotecnologia bioética, por exemplo, além da proteção de dados pessoais, suscitam contemporaneamente a atenção do direito público e do direito privado, transitando permanentemente entre os valores constitucionais e a autonomia nas relações privadas. A segunda circunstância histórica traduz a preocupação com a dignidade da pessoa humana e com a solidariedade social proclamadas no texto constitucional e vinculantes também entre particulares. Após a Segunda Guerra Mundial, as cartas constitucionais europeias inseriram, paulatinamente, na Europa e, finalmente, no Brasil, em 1988, nesse longo processo histórico, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social e a igualdade substancial no centro do ordenamento jurídico, impondo deveres também nas relações privadas. Essa principiologia produziu enorme impacto no direito civil. Se a modernidade trouxe vitórias extraordinárias ao direito público, como a liberdade de ir e vir, a liberdade de voz, as diversas liberdades, especialmente de imprensa, o mandado de segurança e tantos instrumentos processuais de tutela do indivíduo em face do Estado, o direito privado, em contrapartida, não conseguiu ostentar semelhante orgulho. Isso porque, em nome da liberdade e da autonomia que tanto o direito civil proclamou e defendeu e da qual nos orgulhamos, todos civilistas, permitiu-se uma desigualdade assombrosa nas relações contratuais, no interior das famílias, uma desproporção abissal nas relações agrárias e uma abusividade gigante em práticas comerciais e relações com consumidores. Ou seja, com o texto constitucional de 88, meus amigos, exige-se o respeito à pessoa humana, não apenas por parte do Estado, mas também nas relações privadas, no interior das relações privadas, para que a autonomia negocial não se transforme em salvo conduto para a imposição da força do poder econômico, da força do mercado, da força de práticas culturais antigas e ultrapassadas, avessos aos valores constitucionais. Essas duas circunstâncias históricas nos obrigam a deixar de lado nosso orgulho em relação aos alicerces aparentemente neutros do Código Civil e evitar a resistência cega às interferências do direito público. Ao contrário, sem diminuir a relevância da dogmática, é indispensável a incorporação dos valores e princípios constitucionais para oxigenar as bases teóricas do direito civil em busca da otimização dos instrumentos atribuídos à autonomia privada, instrumentalizando-os em favor da pessoa humana, da igualdade substancial e dos demais valores da Constituição da República. Esse passo é muito importante, já que, no passado, quando se falava, quando, para a primeira vez, eu fui ao Piauí falar de direito civil constitucional havia uma resistência como se fosse uma heresia, como se nós estivéssemos maculando a dogmática do direito civil com categorias do direito público, quando, ao contrário, se trata de oxigenar, de potencializar, de garantir que a axiologia constitucional, que os valores da igualdade, da democracia, pudessem se inserir também no jardim, no quintal, na casa, nos ambientes privados. Nessa perspectiva, há de se superar a doutrina que pretende estabelecer critérios interpretativos a partir dos chamados microsistemas. Embora, didaticamente, seja tentadora a utilização dessa expressão, o microsistema pretende fragmentar o sistema jurídico com soluções setoriais que propiciadas por pressões parlamentares e econômicas e de mercado prevalentes em determinados diplomas legislativos que são formados a partir desse justo debate de pressões políticas impedem a abrangência da incidência dos valores constitucionais para todo o ordenamento. como se os diversos setores da economia mercado de locação imobiliária, por exemplo, mercado de ações, sistema bancário, de energia, de óleo e gás, agrário, e assim por diante, não devessem responder cada um deles à mesmíssima tábua de valores que, de alguma maneira, identificam a nossa sociedade, a identidade cultural da sociedade. Muito ao contrário, portanto, dessa perspectiva de microsistema, justamente a percepção da unidade do ordenamento rompe essa visão de microsistemas na busca pela utilização dos princípios constitucionais e seus valores com função normativa em todos os domínios do direito civil e, de uma maneira geral, em todo o direito. Essa compreensão prevalece hoje na jurisprudência brasileira. É uma boa notícia. Após indignada a reação a que eu aludi de muitos civilistas há 30 anos, contrários à utilização das normas constitucionais nas relações interprivadas, na atualidade, a despeito de algumas pontuais divergências ainda existentes, há certo consenso acerca da força normativa dos princípios constitucionais. Não mais prevalece a ultrapassada percepção da Constituição como mera carta política, exclusivamente dirigida ao legislador. Tal entendimento que consagra a força normativa, portanto, como norma jurídica, a força normativa da Constituição gerou, contudo, e gera ainda certa divergência em relação à aplicação direta das normas constitucionais nas relações interprivadas. E sobre isso eu queria atenção especial dos senhores. De modo geral, pode-se sintetizar em quatro grandes grupos as críticas centrais à aplicação direta das normas constitucionais nas relações privadas. em primeiro lugar, objetou-se, esse é o primeiro grupo, que a norma constitucional teria índole organizacional, ou seja, seria voltada à organização das instituições públicas, instituições políticas, não sendo vocacionada, portanto, à solução de litígios entre particulares. Afirma-se nessa direção tratar-se de a tecnia introdução pelo constituinte, de dispositivos dirigidos a disciplinar matéria de direito privado, como direito de família, como direito de sugestões, propriedade, contratos, sem a intermediação de regras infraconstitucionais. Estas regras infraconstitucionais seriam indispensáveis à compreensão do significado normativo de cada um dos postulados constitucionais. o segundo grupo de críticas aludia à baixa densidade analítica dos princípios constitucionais, insuficiente, portanto, por sua abrangência em caráter fluido ou genérico para a mediação de conflitos de interesse entre particulares. Ou seja, os princípios constitucionais seriam fluidos, genéricos, o que estimularia o desenvolvimento do chamado ativismo judicial, atribuindo ao intérprete e ao magistrado sem a mediação do legislador infraconstitucional eleito liberdade excessiva para a definição do conteúdo dos preceitos normativos do caso concreto. O terceiro grupo de críticas diz respeito à estabilidade milenar da dogmática do direito civil, sistematizada desde o direito romano. Dizia-se que uma vez subordinado diretamente às normas de direito constitucional o direito civil se tornaria mutante, vulnerável, refém de escolhas políticas e de eleições legislativas. Dessa maneira a supremacia hermenêutica da Constituição da República importaria em instabilidade a dogmática do direito civil tornando-o suscetível as sucessivas reformas em verdadeira ameaça à milenar e tradicional estrutura dogmática. Finalmente, o quarto grupo de críticas alude a ingerência exacerbada que esses princípios constitucionais aplicados diretamente acarretaria nos espaços de liberdade privada. Ou seja, para além de sabermos o que é ilícito e ilícito, para além de podermos praticar tudo que não for ilícito, portanto, que é um divisor de águas importantes em relação ao nosso agir na ordem jurídica, o magistrado ainda teria que verificar a compatibilidade da situação jurídica, imagina, um contrato, uma relação obrigacional qualquer a tais princípios de valores. Daqui decorreria uma suposta insegurança jurídica que a aplicação direta das normas constitucionais representaria para os particulares com esse salto do legislador ordinário. Tais críticas, embora consistentes e objeto de rios de tinta, apresentam-se inteiramente descontextualizadas. Em primeiro lugar, porque a vocação dos textos constitucionais alterou-se muito. Não é verdadeiro que a vocação da Constituição seja a mesma que, por exemplo, animou a elaboração da Magna Carta. Quando se critica no Brasil a extensão da nossa Constituição e esse desvirtuamento da sua vocação, há de se ponderar que algo em nossa sociedade reclamou tal abrangência. uma Constituição na qual se torna necessário garantir o direito à vida, à integridade psicofísica e à igualdade substancial provavelmente indica a ausência de promoção de tais valores no convívio social. Daí a relatividade histórica da vocação e das características da Constituição. Havia sempre uma história, uma anedota, que se contava em termos de pilhéria, que um daqueles grandes autores do Código Civil, Domar, talvez, ao andar pela Rue de Cujar em Paris, naquela rua das livrarias, ali indo para o Panteão, tentou comprar uma Constituição naquela época, logo depois da Revolução Francesa e do Código Civil Francês e o vendedor teria se ofendido. Messier, senhor, por favor, aqui nós vendemos só livros e não periódicos. Isso demonstra o que representava aquela Constituição totalmente diferente da Constituição rígida que nós temos hoje, cuja reforma constitucional por PEC, portanto, é muito mais demorada e exige um esforço maior político do que uma medida provisória que pode alterar o Código Civil. Quanto à inegável baixa concretude do texto constitucional, baixa concretude no sentido de princípios muito genéricos, esta característica não se associa exclusivamente à Constituição, decorre da adoção da técnica das clausas gerais e de conceitos indeterminados que, a rigor, advém dessa complexidade do mundo contemporâneo, tanto no Brasil quanto no exterior. Quando me refiro à complexidade, me refiro a um ordenamento que, ao contrário de ter leis fundamentais promulgadas no mesmo momento e pelo mesmo grupo de pessoas da sociedade, apresentam-se ou apresentam-se leis em momentos históricos diferentes e sob vetores de influências inteiramente diferentes. Por isso, é complexo. E, portanto, nessa complexidade do mundo contemporâneo, não é mais possível com regras resolvermos todas as questões postas em termos de integridade psicofísica, em termos de identidade pessoal, de proteção de dados, de inteligência artificial. Daí a necessidade da utilização da técnica das cláusulas gerais também no legislador infraconstitucional, como foi no Código Consumidor, como no Código Civil, no Brasil e no exterior. Conceitos com uma boa fé objetiva introduzidos pelo legislador infraconstitucional ou da dignidade humana proclamada pelo texto constitucional necessitam, necessitam, sim, de construção hermenêutica gradual que lhes dê a máxima concretude. Pouco a pouco, as cláusulas gerais adquirem sentido específico a partir não de uma regra que tente limitar o seu alcance, mas a partir da definição pelo judiciário de soluções casuísticas, casuísticas, essas soluções casuísticas que, reiteradas, vão definindo paulatinamente padrões de comportamento aceitos ou reprovados socialmente. O princípio da segurança, portanto, senhores, adquire novos contornos, não mais associado à letra fria das chamadas regras claras, que a rigor não dispensam a interpretação e tampouco assegura estabilidade. mais subordinada à construção do direito vivo decorrente da solução casuística propiciada por normas que, em abstrato, oferecem baixa definição analítica das hipóteses fáticas sobre as quais incidem, mas que, em concreto, encontram sua justificativa. Se nós tomarmos a boa-fé objetiva como exemplo, os alunos, mesmo de graduação, perceberão que, quando o Código de Defesa do Consumidor e, depois do Código Civil, introduziu a boa-fé, muitos disseram que seria um conceito romântico, que ela se transformaria em uma espécie de proclamação à perda do egoísmo, proclamação da compreensão, compreensão e da diminuição da litigiosidade entre os contratantes. Nada disso ocorreu. Os contratantes, normalmente, quando vêm aos nossos escritórios, quando procuram o judiciário, eles se odeiam. Mas a boa-fé foi criando padrões de comportamentos com as suas funções, evitando abusos e algumas cláusulas, exigindo deveres de conduta, de tal maneira que, nos dias de hoje, a boa-fé, que no início era vista de uma maneira um pouco romântica, abstrata, hoje ela se aplica com uma precisão quase que cirúrgica em determinados setores da economia. Ou seja, se um estagiário da graduação faz estágio num escritório que atua em um determinado setor, telefonia, setor bancário, setor de locação, ele saberá aquelas cláusulas que são consideradas contrárias à boa-fé objetiva. Portanto, é um outro conceito de segurança jurídica, um conceito de segurança que não é dado como um prius pela regra fria, mas como um postérius após a sua interpretação e fundamentação, como exige o texto constitucional, pelo magistrado, de tal maneira, permitir que, com os recursos, com a discussão, que a sociedade possa participar e construir esses padrões de comportamento que é o que vem ocorrendo com as cláusulas gerais. À luz das cláusulas gerais, portanto, inseridas em textos legais e na Constituição da República, a jurisprudência, criticada no passado por se mostrar excessivamente conservadora, adquiriu hoje renovado protagonismo, liderando soluções interpretativas fundamentadas nos princípios. A contribuição no Tribunal de Justiça do meu Estado do Rio de Janeiro, do Superior Tribunal de Justiça, tem sido extraordinária na construção desse direito privado, por assim dizer, principiológico. Vale dizer, as cláusulas gerais vão fixando, como lhes disse, paulatinamente, a partir do debate jurisprudencial e doutrinário, padrões de comportamento normativos. A título de exemplo, vamos voltar no Código de Defesa do Consumidor após aquela propalada banalização do princípio da boa-fé objetiva, da dignidade do consumidor. Tudo isso foi-se gradativamente alterando na jurisprudência e se definindo de tal maneira a se formar um conjunto de repertório de clausas contratuais e práticas comerciais consideradas legítimas ou abusivas, estabelecendo segurança jurídica muito mais sólida, porque a partir da argumentação, da persuasão e da fundamentação na esfera judicial. essa paulatina criação de padrões de comportamento trouxe uma nova concepção acerca do princípio de segurança jurídica, com o caso do prestígio da técnica da subsunção silogística. Lembram-se do que era a subsunção silogística? Era a técnica matemática que nós aprendemos no primeiro ano da faculdade, pela qual, diante de uma norma jurídica, o intérprete teria que, num primeiro momento, interpretá-la, ver qual é a regra que se aplica à hipótese fática, ao suporte fático, e, no segundo momento, aplicá-la. Esse mecanismo silogístico, se o suporte fático coincide com a previsão legislativa, eu posso aplicar matematicamente, jamais representou certeza jurídica. Quantas vezes a referência a uma regra qualquer, cada um de nós vai se lembrar, a uma mera instrução normativa, como quantas vezes uma referência a uma portaria, uma instrução normativa, ao regimento interno de um condomínio, se transforma em mecanismo para o magistrado, no fundo, se esconder, deixar de aprofundar o exame da controvérsia ou de fundamentar a própria decisão, dizendo, doutor, nós temos uma instrução normativa, temos um decreto, lavam-se as mãos do intérprete. A letra fria da lei se transforma assim em método para se evitar o controle social real acerca dos argumentos prevalentes na sociedade e traduzidos na jurisprudência. Assistiu-se, ao longo do século XX, a diversos dramas humanos deixados de lado pelo judiciário por suposta ausência de direito, ou melhor, ausência de texto legal. Como nos casos de transexualismo, as pessoas eram consideradas sem direito algum por ausência de regras específicas capazes de assegurar a sua dignidade na sociedade, o seu respeito, alteração do nome, capaz de permitir que ele seja tratado como ele entende que deva ser tratado na sociedade. A subsunção, portanto, aquela técnica matemática, regulamentar a partir de regras, autorizava ao magistrado a falta de uma regra específica a lavar as mãos. E a própria jurisprudência reagiu ao método subsuntivo, passando a liderar a aplicação direta de princípios constitucionais para dar concretude a valores existenciais e sociais, mesmo na ausência de regras específicas. As críticas, portanto, à aplicação direta das normas constitucionais não se justificam e nem se tenha medo da ingerência exacerbada na esfera da liberdade individual. porque a liberdade de todos implica o respeito à igualdade, de modo a se coibir a liberdade abusiva do forte sobre o fraco, do homem sobre a mulher e filhos, do fornecedor sobre o consumidor e assim por diante nos nossos ambientes privados. Desse modo, a crítica à ingerência estatal excessiva, se verdadeira, não se resolve com o afastamento da posição do magistrado dos princípios constitucionais. Pelo contrário, reclamam o aperfeiçoamento da construção da liberdade de todos no âmbito da solidariedade social, da liberdade no âmbito da dignidade da pessoa humana, preservando-se assim a unidade do ordenamento em torno de valores que reflitam a identidade da sociedade. nesses tempos de pandemia, percebemos bem como não pode haver liberdade sem solidariedade, como estamos todos no mesmo barco, como a sustentabilidade do planeta depende de gestos prosaicos de cada um, desde a separação do lixo a não desperdiçar energia, ao cuidado com os demais, de alguma maneira a pandemia foi uma grande metáfora para os perigos dessa correria exacerbada, da comunicação excessiva, do individualismo e da falta de solidariedade. Mas, amigos, a título exemplificativo da importância prática da construção da solução de casos concretos a partir não da Constituição como um inspirador, mas da norma constitucional incorporada a cada uma das regras intraconstitucionais, de tal maneira que não se deve julgar à luz da Constituição, mas com um combinado disposto do texto constitucional e das normas especificamente aplicáveis, a demonstração da importância prática nos leva a passar em revista alguns julgados emblemáticos já antigos das cortes superiores que bem traduzem a construção principiológica jurisprudencial. Causou grande polêmica em 2011 o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da família formada por pessoas do mesmo sexo, tendo a decisão conhecida de todos se baseado nos princípios constitucionais em particular na igualdade que exige respeito às decisões de cada pessoa quanto a orientação e escolhas definidoras de sua própria vida e de seus próprios interesses de sua própria sexualidade de sua própria família. A Corte Suprema assim decidiu a despeito da regra clara e isso é muito importante tecnicamente do artigo 1723 de Corte Civil que previa como união estável exclusivamente aquela entidade familiar formada entre homem e mulher a exemplo também no âmbito do casamento dos artigos 1514 e 1517 prevaleceram os princípios constitucionais de igualdade da dignidade da pessoa e da solidariedade a despeito isso é muito importante do texto constitucional de alguma maneira ter um sentido específico de família e de união estável muito próximo ou igual ou equivalente ao texto infraconstitucional pois a Suprema Corte considerou prevalentes os princípios da igualdade de tal maneira que sem tornarem constitucional a formação de famílias a partir de relações heterossexuais admitir outras espécies de família e de união estável o segundo julgado importante para o qual chama atenção com prevalência de princípios sobre regras vem do Suprema Tribunal de Justiça datado de 99 logo após promulgada a Constituição o ministro Eduardo Ribeiro hoje aposentado no Resp 93.634 notem 93.634 analisou um caso originário do Estado de Minas Gerais em que certo associado de um clube tradicional de Belo Horizonte Minas Tênis Clube foi impedido de incluir como dependente seu no quadro social da associação um neto sobre quem ele tinha guarda judicial o tribunal informou na ocasião que o clube notem o clube possui plena autonomia quanto a sua organização funcionamento e tem os seus estatutos as suas regras é um ambiente privado não tinha praticado qualquer ilícito que o clube teria liberdade de expor em seus estatutos e resoluções como melhor lhe parecesse disse o STJ podendo até estabelecer de modo geral que não haveria categoria de sócio dependente o clube poderia fazer isso cada pessoa que entra tem que comprar um título o que ele não poderia fazê-lo seria excluir com base em discriminações que a ordem constitucional não admite que discriminação é essa? duas pessoas sob a guarda da outra uma poder ser considerada admitida no clube e outra não notem isso foi em 99 outro acordo importante do Supremo Tribunal Federal que deu muita repercussão refere-se a União Brasileira de Compositores no recurso extraordinário 201.819 repito 201 819 201.819 julgado pela segunda turma em 2005 meus amigos que gerou intenso debate à época no estatuto dessa associação privada portanto em que não há vulneráveis constava a previsão segundo a qual o desrespeito a clausas estatutárias levaria a exclusão do associado previsão expressa livre lícita o Supremo Tribunal entendeu contudo por maioria tendo sido vencida a ministra ela em presidente relatora entender o que é despeito da autonomia associativa outros princípios constitucionais além da autonomia para se associar e para redigir o próprio estatuto notem que autonomia etnologicamente vem de autonomos norma privada da qual nos orgulhamos outros princípios deveriam ser respeitados especialmente ampla defesa na época informou o relator para o acórdão em voto vencedor que foi o ministro Gilmar Mendes e eu abro aspas para citá-lo que os direitos fundamentais assegurados pela constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos estando direcionados também diretamente a proteção dos particulares em face dos poderes privados 2005 meus amigos outro acordo que merece destaque para que nosso diálogo não fique um diálogo entre professores ou dentro da academia de respeito à decisão suprema do Banal Federal proferida pelo ministro Carlos Veloso em 1996 no âmbito do recurso extraordinário 161.243 161.243 analisou-se na ocasião o regime de certa empresa francesa multinacional que possuísse o quadro de empregados brasileiros e franceses com diferenciação estatutária de direitos de remuneração e de prerrogativas segundo o qual o empregado francês tinha privilégios negados de trabalhadores brasileiros o Supremo decidiu que o princípio da igualdade deveria se respeitar também em empresas privadas marcando um momento decisivo no cenário jurisprudencial brasileiro vale ainda destacar a polêmica em torno de um assunto que para mim é muito caro que é o levantamento do FGTS diante de patologias como foi o caso da crudelíssima patologia conhecida como mal de Parkinson a lei como vocês sabem 8036 de 90 que é lei do FGTS prevê hipóteses de levantamento hipóteses taxativas de levantamento do fundo esse rol taxativo de modo a preservarem as regras extremamente relevantes para efetivação de numerosas políticas públicas se o rol não fosse taxativo não se conseguiria alcançar a solidariedade social que justifica o FGTS e que anima as políticas públicas notem que o FGTS é uma lei a lei do FGTS é uma lei regulamentar que responde ao princípio constitucional de solidariedade social segundo o entendimento que prevaleceu na jurisprudência contudo a despeito da existência de rol taxativo na lei definido pelo legislador para o levantamento dos recursos do fundo dever-se autorizar o levantamento dos saldos individuais em favor de pessoas acometidas por aquela doença de mal de Pax em nome da dignidade humana e da sua integridade psicofísica o fato portanto da lei 8.036 de 90 de forma clara e textual não prever expressamente determinadas doenças e explicitar as hipóteses permitidas para os saques de contos individuais e a despeito dos constitucionalistas dizerem que as regras prevalecem sobre princípios isso não impediu a jurisprudência do STJ de em nome de princípios constitucionais autorizá-los o que fez também no caso do HIV positivo das pessoas com AIDS diante da dignidade da pessoa humana e da integridade psicofísica portanto os princípios prevaleceram sobre regras claríssimas que nos casos concretos não eram capazes de promovê-los adequadamente há muitos outros casos meus amigos eu não pretendo me estender para uma abusada confiança e da paciência dos senhores especialmente por meio virtual mas eu gostaria de fazer referência só rapidamente ao caso daqueles tetos de Eternite também que eram permitidos legalmente e que o Supremo impediu porque poderiam causar danos aos trabalhadores depois de muitos anos e chama atenção também para outras hipóteses há uma hipótese fantástica que eu gosto sempre de chamar atenção logo que foi promulgada a Constituição logo depois de 88 foi criado o STJ o ministro Carlos Veloso estava no STJ ainda antes de Supremo e o ministro da Justiça do governo Sarney era o ministro Saulo Ramos que embora nos seus livros ele mostre se mostre muito democrata ele se valeu da lei da imprensa portanto 10 anos antes em 1999 da lei da imprensa examinada pelo Supremo pelo ministro Ares Brito pela ministra Carmen quando consideraram revogada a lei da imprensa 10 anos antes em 1999 o ministro Saulo Ramos valendo a lei de imprensa resolveu mandar recolher todos os exemplares de um jornal que era um jornal chamado Pasquim era um pouco como o Piauí de hoje como o jornal Piauí mas com muito humor e críticas hoje o que se fazem com Cruzoé Antagonista enfim era um jornal alternativo uma revista um jornal com formato de tabloide esse Pasquim foi muito importante o Ziraldo o Enfio o Zaguar Paulo Francis tantos intelectuais brasileiros que organizavam mas ele não tinha dinheiro nenhum ele vendia com a consignação comprava papel e ele foi retirado de circulação que levaria falência era um fim de semana quando foi retirado ele ia quebrar o Pasquim por um motivo porque na campanha eleitoral de 89 o Maluf que era candidato contrário na época Fernando Henrique Brizola Brizola Collor e Lula acabou ganhando o presidente Collor o Maluf diante de uma série de estupros que havia ocorrido em relação a várias mulheres isso tinha sido aflorado no debate eleitoral o Maluf diz assim ah não é tão grave pelo menos estupra mas não mata até que não é tão grave assim e aí o Pasquim logo no número que sairia naquele fim de semana colocou na página de dentro do tabloide ou seja ocupando as duas páginas quando se abre assim um sujeito enorme estuprando o Maluf e ele dizendo assim estupra mas não mata e essa brincadeira que no fundo era uma crítica em defesa das mulheres tinham sido ofendidas levou o ministro Saul Lamos democrata ministro da justiça a se valer da lei da imprensa da ditadura e recolher o Pasquim eu entrei com uma medida eu não sabia se devia entrar no Supremo ou no STJ porque se eu errasse processualmente o Pasquim iria a falência claro que foi pro bono eu com o professor Nilo Batista criminalista assinamos juntos isso está até no meu tema direito civil a decisão do Carlos Mário e na época prevaleceu o entendimento da primeira a dia segundo a qual as normas infraconstitucionais não recepcionadas sairiam do mundo jurídico a teoria da não recepção e portanto uma das seguridades tinha que ser entrado no STJ contra uma lei inconstitucional por falta de base de validade constitucional e não no Supremo e nós entramos no STJ e o ministro Carlos Mário Veloso concedeu a eliminar dizendo que a lei da imprensa não tinha sido recepcionada pela Constituição portanto faltava lei para aquela atitude do ministro Saulo Ramos revogando implicitamente a parte ruim da lei da imprensa que tinha uma parte da lei da imprensa que era boa era dualista já em 1999 portanto uma decisão principiológica de não recepção que se dá em 1999 pelo STJ quando a doutrina ainda estava longe de admitir a aplicação das normas constitucionais quando eu era estagiário os juízes sequer tinham a Constituição no seu gabinete de vara civil ele tinha o Código Civil Constituição era algo um pouco que era um limite do legislador perceba-se portanto nas perspectivas atuais o papel extraordinário que tem sido exercido pela jurisprudência e pela doutrina superando dogmas e permitindo que graças à incorporação dos princípios constitucionais possam ser potencializados os instrumentos de direito civil não se trata de combater a dogmática mas de reconstruí-la a partir do texto constitucional que se incorpora a cada decisão dos magistrados em cada caso concreto o professor Perinjeira costuma dizer que cada decisão do magistrado é um inteiro ordenamento que converge no seu raciocínio e na sua fundamentação portanto supera-se assim também o mito dos casos difíceis e casos fáceis todos os casos são casos que merecem a atenção do intérprete e a aplicação integrada dos valores princípios constitucionais às regras infraconstitucionais promovendo sempre a axiologia da tábua constitucional em favor da pessoa humana e sua dignidade essa compreensão metodológica do direito civil na legalidade constitucional constitui-se em tendência muito acentuada hoje no super outro ano de justiça e de uma maneira geral pelo judiciário e pelas novas gerações de juízes e de civilistas muito obrigado meus amigos se vocês quiserem depois prosseguir o diálogo o meu e-mail é gt g de gustavo t de tepedino arroba tepedino ponto adv ponto br e também no instagram arroba prof.gustavo tepedino eu estou à disposição é uma enorme enorme alegria ter esse diálogo com vocês que tenham um ótimo período acadêmico todos vocês eu sou muito obrigado eu queria realmente vou bater palmas porque foi uma senhora aula muito obrigado professor é sempre demais de ouvir eu vou fazer um pequeno testemunho aqui do professor t de pedino do que eu vi lá na UERJ professor t de pedino eu sou da UERJ desde 86 mas da experiência que eu vi dos anos que estive lá pelo menos da minha percepção externa nunca vi o professor entrar na sala de aula sem ter revisto aquela aula que ele daria naquele dia então assim esse cuidado de sempre estudar novamente o assunto a ser visto sempre foi feito que realmente demonstra paixão e muito compromisso profissional eu queria então aqui abrir a palavra para a gente fazer um debatezinho curto um debatezinho de 10 minutinhos quem tiver interesse pode fazer enfim abrir o microfone e fazer a pergunta eu vi que o Daniel já fez uma inscrição passar a palavra para o Daniel então bom dia professor t de pedino muito obrigado pela lição as lições de hoje várias lições e eu queria iniciar minha pergunta fazendo uma citação indireta ao artigo premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil em que é dito que ao realizar a integração hermenêutica do código civil de 2002 com o código de defesa do consumidor e a constituição federal tornou-se possível a ruptura de uma técnica patrimonialista para alcançar a tutela do livre desenvolvimento da personalidade possibilitando a intervenção do direito do estado nas relações de direito privado sem reduzir o espaço do direito civil mas sim renovando por meio da interpretação civil constitucional seus institutos que estavam defasados na realidade contemporânea eu fiz questão de fazer essa citação porque no tema que eu pesquiso que é com orientação do professor Gabriel Furtado sobre privacidade consentimento informado e a proteção de dados do consumidor o que a gente já percebeu de forma bem clara que o que é protegido não é o dado pessoal em si mas sim o livre desenvolvimento da personalidade do indivíduo daquele titular de dados pessoais e muitas vezes nós percebemos que nos contratos naqueles termos de serviços dos agentes de tratamento de dados como Google Facebook e outros mais fica uma informação uma informação de que não existe uma cobrança pecuniária mas que tudo que o usuário faz na plataforma pode ser usado para gerar um anúncio relevante então assim eu gostaria de perguntar até que ponto essa informação seria uma informação válida para gerar um consentimento informado tendo em vista que várias vezes para não dizer todas as vezes não é deixado claro a questão desse risco que é gerado pela construção do perfil digital que muitas vezes pode gerar até mesmo atitudes de discriminação de uma pessoa que devido à construção desse perfil às vezes deixa de ter acesso a uma oportunidade de emprego ou até mesmo a restrição de planos de saúde de seguro de vida e outros mais então muito obrigado professor Daniel sua questão é interessantíssima eu não vou conseguir dar conta de respondê-la porque ela envolve uma série de aspectos ela é muito boa e acho que é para a gente refletir mesmo em primeiro lugar eu concordo com você de trás para diante que quais dados não são sensíveis acho que todos os dados são sensíveis nos Estados Unidos as pessoas tiveram exemplos de pessoas que foram afastadas de crédito por exemplo pela localização geográfica onde morava ou por ter comprado em certas lojas onde muitos negros compravam então assim é uma loucura isso em segundo lugar eu acho que eu entraria na parte metodológica mesmo é que muitos defensores do consumo das relações de consumo o consumerismo e no caso dos dados pessoais acabam sendo influenciados pelo mercado como se o mercado determinasse os dados que são considerados sensíveis ou não ou até a figura do consumidor é o mercado que determina se você fornecedor ou consumidor e ao contrário a nossa perspectiva é exatamente o que você disse é quem tem que ser protegido é pessoa humana então o consumidor ele só é protegido como tal não é porque ele está no mercado na posição destinatária final é porque ele é uma pessoa humana em situação de particular vulnerabilidade tanto que mesmo uma pessoa jurídica que se torna consumidora ela se torna porque ele é instrumento de uma pessoa que é o pescador que é um pequeno comerciante de subsistência agrícola por exemplo então eu eu não tenho resposta propriamente mas eu acho que você está encarando bem a questão eu acho talvez nas circunstâncias concretas em que o dado é coletado que a gente pode dar a definir os limites a serem fixados já que o legislador não deu conta e não daria mesmo para definir de forma regulamentar mais específica essa questão perfeito tem mais uma inscrição aqui no chat eu pediria assim se a gente puder fazer só mais uma ou duas perguntinhas para também não estourarmos o tempo quem tiver interesse pode colocar a palavra aí no chat queria passar a palavra aqui ao Marcelo que também fez a inscrição bom dia em primeiro lugar parabéns a todos do programa pelo convite ao professor Gustavo te pedindo e a ele pela excelente aula professor vou tentar ser breve aqui para não tomar muito tempo a gente consegue perceber hoje no Brasil claramente duas escolas grandes escolas do direito civil uma com esse viés do direito civil constitucional e outra mais focada naquela ideia do direito civil contemporâneo mais ligada às raízes tradicionais do direito civil o direito civil constitucional no início sofreu muitas críticas depois a gente percebe uma adesão sobretudo na bibliografia nos livros já existe uma grande quantidade de obras nesse sentido e muitas críticas falando aí desse grande guarda-chuva que seria dignidade da pessoa humana função social tudo de repente caberia por aí mas de repente pelo menos se eu estiver enganado me corrija agora na pandemia eu pude perceber pelo menos um certo caminho do meio surgindo de repente pessoas tradicionais do direito civil constitucional muito preocupadas com a questão do cumprimento dos contratos em si se voltando mais a princípios contratuais mais clássicos e de repente mais ligadas a uma escola do direito civil contemporâneo por assim dizer preocupadas com a situação das pessoas da dignidade da pessoa humana na sua opinião o senhor acha que a pandemia trouxe um certo caminho do meio entre essas duas escolas se é que existe essa divisão uma pergunta muito interessante Marcelo agradeço eu acho que não Marcelo eu acho que na verdade é um certo desconhecimento muitas vezes de parte a parte ou seja muitas pessoas criticam o problema de direitos inconstitucional e eu já vi livros publicados sem uma bibliografia fundamental é como o senhor que diz que a aula sobre Kelsen sempre é o Kelsen ler o orelha do Kelsen ou me falar do Kelsen e é uma maldade o Kelsen extraordinário é uma coisa linda para quem gosta de direito é uma diversão enorme aprender com ele o senhor vai fazer psiquiatria e não conhece os fãs as conferências do Freud então eu noto eu fico às vezes revoltado não com as críticas mas com as críticas desprovidas de conhecimento então as pessoas se surpreenderam quando viram que o direito inconstitucional não banaliza o princípio de enganar a pessoa humana não é contra a liberdade muita gente dizem o pessoal da OERJ é comunista que fala de função social é uma ignorância enorme que associa função social com a função de um órgão superior do Estado como foi sei lá Mussolini os comunistas notificadoriais enfim são desconhecimentos e por outro lado eu acredito que muita gente que tem amor a dogmática não seja um dogmático tem amor a dogmática mas está atualizado é isso que você falou essa aproximação então talvez o que a pandemia possa ter trazido é necessidade diante de um problema tão grande para a gente parar para dialogar para refletir para ouvir os outros mesmo que não leram ouviram já é alguma coisa então assim eu acho que você tem razão essa aproximação aproximação que ela é real no sentido de ter se visto talvez ter se percebido que o direito constitucional não está perdido na principiologia ele analisa profundamente nossos fundamentos de direito civil procuraram justamente reescrever o direito civil cada uma das aulas nossas das categorias dogmáticas nessa perspectiva metodológica e por outro lado a inteligência viva que professando outras escolas não negam o papel dos princípios acho que a gente foi influenciado por uma doutrina constitucionalista do passado muito formalista que até hoje interfere muito nesse negócio de divisão das normas constitucionais pela forma se elas são programáticas a forma se tornou um divisor de águas na aplicação indireta da constituição então acho que felizmente está sendo superado excelente professor não havendo mais inscrições e vamos fechando aqui com uma hora eu queria dentro dessas inovações desses eventos online eu queria fazer aqui a entrega virtual do seu certificado de participação vou tentar fazer aqui vamos ver se funciona e agradecer muito professor enfim um pouco de matar a saudade e aprender cada vez mais acho que foi muito enriquecedor para todos nós que participamos aqui para todo mundo que viu ou verá esta aula vou tentar fazer aqui a entrega virtual do certificado vamos ver se funciona enquanto o professor Gabriel que é o nosso professor de assuntos de internet aí faz isso eu quero dizer professor Gustavo que para a gente outra vez reforçar o senhor agradecer o senhor pela sua presença o senhor que sempre é muito gentil com os piauienses recebeu lá nós já tivemos o professor Gabriel tivemos o Antônio do Rejun também é ingresso na nossa faculdade também foi meu aluno como Gabriel tem o André filho do professor Nelson que enfim esteve com o senhor não sei se ainda continua com o senhor mas e que dizer que o senhor esse encontro virtual não o libera de uma dívida real de ir ao litoral do Piauí esta obrigação real o senhor não está livre o senhor tem que voltar para que a gente possa comer um caranguejo lá da Barra Grande há anos que eu quero fazer isso eu falei para minhas filhas querido com a minha família conhecer esse Delta do Parnaíba e eu já tive no interior vendo parte de vocês e tal mas eu não fui lá ainda tenho a maior vontade de voltar e está na minha agenda e é só entre civilistas pacta sub servanda achei que você fez também uma confissão de dívida maravilha vou fazer aqui a entrega virtual professor foi espelhado corretamente na tela agora sim perfeito perfeito professor você tem como mandar isso depois? mandaremos sim professor com assinatura digital e tudo mais ótimo muito obrigado muito obrigado muito carinho vou guardar com muito carinho esse certificado para mim tem um valor afetivo grande maravilha professor eu queria passar a palavra a professora Débora Dettman e o professor Efem Paulo para fazer o encerramento deste evento e eu pessoalmente agradecido a sua participação muito obrigado bom dia professor Gustavo gostaria de inicialmente cumprimentar o nosso coordenador do programa de pós-graduação em direito professor Efem Paulo Lima que está presidindo essa sessão cumprimentar o nosso palestrante que nos agraciou com uma incrível palestra sobre essa temática professor Gustavo te pedindo preciso dizer professor que nós temos aqui uma competição entre civil e constitucional a gente tem uma brincadeira implicância recíproca eu já falei com a Efra que a gente agora vai começar a convidar os professores de constitucional porque ele só convida os professores de civil para poder fazer as aberturas de aula magna então agora a gente vai dar o troco agora e chamar os professores de constitucional mas eu percebi que o senhor tem esse link o senhor consegue fazer essa conexão entre civil e constitucional porque então a nossa crítica ela não vai obviamente atingi-la mas isso tudo é uma grande brincadeira é um grande prazer professor fiquei muito feliz fiquei muito satisfeita acho que é incrível nós podemos propiciar aos nossos alunos uma aula com essa qualidade uma aula com essa magnitude então para nós aqui que estamos um pouco isolados aqui no norte do país aqui no estado do Piauí é realmente um grande privilégio podemos ouvir as suas palavras queria cumprimentar os professores da faculdade de direitos que estão aqui nos prestigiando o professor Dante professor Fernando Santos professor Robert Tônio professor Nelson professora Maria Leonidos queria cumprimentar todos os alunos do programa de pós-graduação que também aqui estão participando deste evento gostaria de dizer professor Tepedino inclusive que o senhor já está fazendo escola aqui na nossa universidade professor Gabriel recentemente agora semana passada por intermédio do seu orientando Daniel Bezerra teve o artigo encaminhado pelo programa de pós-graduação para o prêmio de teses e dissertações então essa escola que o senhor começa que passa pelo Gabriel agora também está indo para o Daniel que é o orientando do professor Gabriel que está sendo indicado para receber o prêmio de revelação de dissertação pelo nosso programa de pós-graduação então queria dizer que o direito civil está muito bem representado na nossa instituição é um grande privilégio para nós termos professores aqui é um privilégio para nós termos essa escola que vai se espalhando e se comunicando por todo o nosso país então muito obrigada professor mais uma vez por aceitar o nosso convite é uma honra para nós eu espero que novos eventos e novas palestras novos contatos vocês possam continuar existindo muito obrigada bom dia muito obrigado professora Débora sendo assim agradecendo a todos damos por encerrado esta atividade e bom dia a todos muito obrigado um abraço a todos e aí Obrigado.